Bem vindo a mais um vídeo do canal Esse vídeo aqui Tá caindo água Essa zoadinha que vocês estão vendo aí é da chuva Tá caindo água Esse vídeo aqui É sobre a minha primeira compra Internacional Comprei da China Primeira vez Comprei também Só porque Me deram Foi na Banggood Eu fiz o cadastro na Banggood Mas nunca tinha comprado nada Aí Uns três semanas atrás mais ou menos Eu abri o aplicativo e tava lá Escolho um item grátis Escolho um item grátis Na compra de outro item Eu ganhava um item Eu escolhia Eu apertei lá e escolhi o item Apareceu vários objetos lá Vários produtos Com preço zero né Grátis Mas só valia se eu comprasse outra coisa A partir Se eu não me engano Era 40 reais Uma coisa dessa aí Acho que era a partir de 40 reais Aí Rodei Rodei procurando os produtos Não me agradava de nada De nada Aí tinha uma caixinha bluetooth Eu falei Vai ser isso aqui mesmo Já tinha passado Repassado Eu falei Não vou achar nada Que me interesse Não Eu tinha uma caixinha bluetooth Escolhi a caixinha bluetooth Botei no carrinho E aí eu tinha que escolher outro produto A partir de 40 reais Aí eu comprei um carregador sem fio E aí eu comprei um carregador sem fio Carregador sem fio Para fazer a compra Foi a coisa mais barata E que eu me interessei Só para fazer a minha primeira compra Internacional E tá aqui Chegou Chegou ontem Chegou ontem Demorou uns 14 dias Corridos 14 dias não Porque quando a gente compra Demora uns 2 Demorou uns 2 ou 3 dias Para aparecer O rastrelho Então deve ter demorado uns 20 dias Mais ou menos 15 a 20 dias Aqui O produto Eu abri Loja abri Mas vamos lá Aqui Que foi o carregador Wilder Não tem nenhuma foto na frente Na da Blitzow Marca Uma marca boa Por isso que eu escolhi ele Isso aqui ficou por 60 e 65 reais Parece E aqui E aqui A caixa Rapaz Eu vou falar para vocês Vou falar uma coisa Para vocês Rapaz Olha a caixinha Olha a caixinha aqui Rapaz Eu vou falar para vocês Eu vi Eu vi essa caixinha lá E E eu pensei Que era uma caixinha redondinha Mais ou menos Desse tamanho Assim A caixa é mais ou menos Desse tamanho Assim Rapaz Olha o tamanho Da caixinha Vou abrir Ela aqui Para vocês verem Mas Depois que chegou Que eu abri Eu falei Eu fui no site Conferi E era Desse tamanho mesmo Eu que não prestei atenção Nas fotos Vou abrir aqui Para a gente ver Vou abrir o lácte Está lá Dois lácteos Daqui eu já tirei Está aqui Bora tirar esse outro aqui Com a mão É difícil Prontinho Os dois Já estão tirados Bora ver Rapaz Olha o tamanho Rico disso Cara Você entendeu Meu dedão É bem pequena Bem pequenininha Bem pequenininha Vamos ver Se tem Qualidade Né Eu estou Danadinha Tem uma rebarba Aqui Micro USB Carregamento É É isso aí Deve ter um somzinho legal Né Depois eu vou fazer Um teste Nela E aqui É o Carregador Vou abrir Já cortei Aqui O O Lacre Vamos abrir E a chuva Está Está boa É Deixa eu puxar Pronto Carregador Isso aqui Para indicar Que é sem fio Manual do usuário Desperdício de papel Já é Tipo C Bom Bom Olha Essa marca Blitzoff É muito boa Vocês podem Comprar Produtos dela Que Costumam ter Uma ótima Qualidade E aqui Está Vou botar Vou botar o macro Especificações É Pronto Pelo menos Os produtos Chegaram Né Galera Pelo menos Os produtos Chegaram Essa caixinha Me enganei Com o tamanho Dela Mas Foi grátis Como dizem os mais velhos Foi de grátis Então é isso aí Valeu Esse é um vídeo De Só de primeira compra Da China Primeira compra Foi comprado Na Banggood Banggood Valeu Obrigado Por terem assistido O vídeo Até a próxima